Eu estou aqui com o Papai Noel dos Correios, que vai mandar para você, criança, um recadinho. Vocês, crianças jataiense, que desejam ganhar um presentinho do Papai Noel, já estamos recebendo as cartinhas de vocês. Aqui está na mesa várias cartinhas que já escreveram. Então você escreva a sua cartinha. O Papai Noel tem o prazer, a partir do dia 23, de comparecer na sua casa, 23 de dezembro, para entregar o presente e dar o abraço do Papai Noel para você. Não esqueça, escreva a cartinha, que nós estamos recebendo as cartinhas. E o Papai Noel está entregando a partir do dia 23, de dezembro. E tem um recadinho também para quem se interessa por ser padrinho dessas crianças. É isso mesmo. Você, que tem o prazer em ajudar uma criança carente, estamos recebendo aqui as cartinhas e você pode vir aqui, retirar a sua cartinha e fazer uma criança feliz nessa cidade. Por mais simples que seja o presentinho que você vai doar a uma criança, você não sabe a alegria, o prazer que ele tem em receber o seu presente. Então você que tem esse prazer e pode ajudar uma criança, por favor, adote uma cartinha aqui dos Correios e faça uma criança jataiense feliz. Você vai ficar feliz em dar o presente e ela vai ficar muito mais em receber o seu presente. Esse é o recado que o Papai Noel deixa para você, que pode ajudar uma criança. Ajude e vamos fazer nossas crianças felizes aqui nessa cidade. E muito obrigado e um Feliz Natal para todos vocês que vão participar e os que vão receber o presentinho, que Deus abençoe. Um Feliz Natal, um ano próspero, com muita saúde, muita paz e muita alegria para nós nesse ano de 2015. Esse é o recado do Papai Noel dos Correios para todo o povo de Jataí e todos que ouvir e ver essas mensagens. Muito obrigado.